Movimento balístico, se tem uma coisa que eu tenho certeza que vai cair uma questão de movimento balístico na sua prova isso é com certeza e essa parte aqui é uma parte meio traiçoeira porque o livro do Halliday ele passa pra você umas 10 equações diferentes que valem só pra um caso específico aí você vai ter que memorizar aquelas equações, não vai saber de onde veio, não vai entender nada então eu prefiro sempre trabalhar com o movimento balístico de uma maneira diferente utilizando aquelas equações da aceleração constante que a gente viu lá no capítulo 2 e que na verdade é daí que vem as equações do Halliday então em vez de você tentar decorar a equação nova, utiliza aquelas que você já sabe essas três primeiras aqui eu tenho certeza que você já viu lá no capítulo 2 para o caso especial da aceleração constante lembrando essas três equações aqui, x igual a x zero mais v zero t mais a t quadrado sobre 2 v igual a v zero mais a t e v quadrado igual a v zero ao quadrado mais 2 a delta x essas três equações aqui, elas só valem para o caso especial da aceleração constante movimento balístico, em geral a gente trabalha no planeta Terra ou no lugar onde a aceleração é constante e se a aceleração da gravidade é constante, o que a gente sabe? a aceleração é constante, essas três equações valem porque essas três equações são as equações especiais para aceleração constante a gente viu lá no capítulo 2 só para o x só que agora a gente tem três dimensões então a gente tem que reproduzir essas equações para cada dimensão individualmente cada dimensão independente da outra então a gente tem três conjuntos de equações aí você olha, nossa Douglas, são nove equações para eu memorizar não, são só três só que o que eu troquei aqui, o x eu troquei para o y o y eu troquei para o z, são as mesmas equações olha aí com calma, não se assusta são as três equações de novo as três equações agora para três dimensões o que mudou? em vez de ser x agora é y em vez de ser y agora é z outro detalhezinho aqui, agora é aceleração em vez de ser uma aceleração genérica é uma aceleração em x aqui é uma aceleração em y aqui é uma aceleração em z e assim por diante, é só isso que muda e são essas três equações que você precisa trabalhar para descrever o movimento, a aceleração constante em três dimensões que é o que é utilizado no movimento balístico lá do hardware talvez essa é a parte que você vai perder um pouquinho mais de tempo para você, se você lá no capítulo 2 você não aprendeu a trabalhar bem com essas equações agora vai ser um pouco mais difícil para você mas com certeza, eu te garanto que vai cair uma questão de movimento balístico aí na sua prova então vamos ver como é que a gente trabalha com essas equações vamos imaginar que essa colegial japonesa aqui está tirando uma flecha então ela está aqui, ela atira uma flecha a flecha, vamos supor que a flecha sai do chão só para facilitar o nosso trabalho e aqui, esse ângulo θ vamos dizer que é 30 graus só para facilitar e essa velocidade inicial vai ser igual a 10 metros por segundo para ficar o número inteiro aqui então a colegial aqui japonês ela atirou a flecha fazendo 30 graus com a horizontal e numa velocidade de 10 metros por segundo lembrando aqui que a gente está no planeta Terra aceleração, eu vou colocar aceleração igual a 10 e a gente está desprezando a resistência do ar geralmente não vai ter resistência do ar nesses exercícios que você vai fazer nesse capítulo aqui então vamos lá o que eu quero tentar encontrar? eu quero, a gente sabe né que ela vai fazer um movimento parabólico então vai vir a flecha aqui e vai cair eu quero encontrar principalmente o alcance que é o alcance é o alcance horizontal é a distância aqui que ela percorre até encontrar o solo novamente esse é o que a gente chama de alcance horizontal como que eu vou trabalhar isso? a primeira coisa que você tem que fazer tanto lá no capítulo 2 como agora quando você vai trabalhar com movimento é descrever ou escolher os seus eixos então você vai escolher os seus eixos o mais tradicional deles é você dizer que para cima é o Y positivo e para a direita é o X positivo esse é o tradicional então eu estou escolhendo esse eixo aqui então a primeira coisa que você tem que fazer é escolher os seus eixos esse videozinho vai demorar um pouquinho mais que os outros porque esse aqui é o conteúdo mais complicado e com certeza vai ter uma questão só disso na sua prova pode ter certeza disso se não cair volta aqui e me cobra é claro se a prova for desse assunto né gente se não for do capítulo 4 aí talvez não caia mas com certeza isso aqui vai cair e é super importante que isso aqui você vai utilizar até o final do curso então perde o video maior aqui então a primeira coisa quais são os seus eixos e se eu quisesse colocar assim Douglas pera aí se eu quisesse colocar assim os meus eixos poderia colocar assim? poderia não tem problema poderia colocar mas aí você teria que trabalhar de acordo poderia colocar o Y para baixo? poderia o X para a direita? poderia não tem problema outra coisa que a gente vai colocar aqui é escolher o 00 eu vou escolher o início aqui dos meus eixos aqui ó bem aonde sai a flecha então onde sai a flecha é o 00 que é 0x e 0y de novo isso é uma escolha não é a única escolha é uma escolha que você faz pode ser tem escolhas boas e escolhas ruins escolhas inteligentes e escolhas não inteligentes essa é uma escolha inteligente nesse caso então é isso o que eu tenho? primeira coisa que você tem que fazer definir os eixos e definir onde é o meu 00 isso aí você tem que fazer você tem que indicar na sua prova senão não faz sentido nenhum a dedução que você está fazendo agora vamos olhar aqui a velocidade que eu passei para vocês essa velocidade que eu passei para vocês ela está no eixo X ou ela está no eixo Y? ela está no eixo X e no eixo Y ao mesmo tempo então se essa velocidade ou o vetor posição ou o que quer que seja está em duas dimensões ao mesmo tempo o que seria uma dimensão ao mesmo tempo? se ele estivesse para cá aí seria só uma dimensão se estivesse para cima seria só uma dimensão mas como ele está aqui tortinho está nas duas dimensões ao mesmo tempo quando isso acontece eu preciso fazer uma decomposição de vetores eu preciso encontrar a velocidade em X então aqui é V0X e em Y aqui é V0Y V0Y como que eu encontro essas componentes vamos lembrar lá da seção de vetores decomposição de vetores o V0X vai ser igual ao V0 vezes o cosseno ou vezes o seno do ângulo vezes o cosseno ou vezes o seno vamos lembrar do truquezinho se eu quero a componente que está colada ao ângulo o ângulo está aqui quem está colado no ângulo é o X se eu quero que está colado eu uso o cosseno então o cosseno de θ e se eu quero a componente que está separada do ângulo olha que essa aqui está separada azulzinha se eu quero a que está separada vai ser o seno do ângulo então olha só o que você aprendeu lá no capítulo 3 sendo posto a prova aqui para você utilizar aí você pode só substituir os valores aqui é 10 o cosseno de 30 o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 então aqui é 10 e o seno de 30 é meio seno de 30 graus é meio opa coloquei raiz de 3 sobre 2 já errei aqui cosseno de 30 então 10 vezes o cosseno de 30 é 10 raiz de 3 sobre 2 metros por segundo não esquece da unidade e aqui vai ser 10 sobre 2 que é igual a 5 metros por segundo o que eu encontrei até agora encontrei essas velocidades aqui foi só isso que eu fiz eu decompos o vetor ali exercício longo isso aqui é longo tá gente coloquem duas vezes aí porque esse aqui vai longe mas esse aqui eu vou mostrar tudo o que você precisa saber você precisa saber fazer todos esses passos para você acertar esse exercício e eu estou mostrando para vocês como é que você vai fazer isso esse aqui eu acho que vai ser o vídeo mais demorado de todos que eu vou fazer dessa série aqui então encontrei a componente em x e a componente em y o que mais eu posso analisar aqui no meu sistema é a aceleração a aceleração do meu sistema quanto que ela vale vamos pensar aqui pode parecer bom mas tem bastante gente que erra a aceleração no planeta terra ela aponta aqui ó na vertical não tem aceleração no horizontal se tiver aceleração no horizontal quando você soltasse uma pedra ela não ia para frente ou para trás ela só vai para cima e para baixo então não tem aceleração na horizontal só tem aceleração na vertical como a gente escolheu escolheu para cima positivo e a nossa aceleração no planeta terra aponta para baixo então imediatamente eu sei que minha aceleração é a aceleração em y que vai ser igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado quanto que é a minha aceleração em x zero né não tem aceleração na horizontal então beleza já anotei aqui as equações que eu preciso já fiz aqui o início do meu problema não comecei a resolver ele ainda estou só separando aqui as componentes que eu vou precisar e aí eu vou fazer aquele truquezinho que eu ensinei para vocês quando você tem várias equações e você não sabe o que trabalhar com qual você utilizar circular as incógnitas é isso que a gente vai fazer a gente vai circular as incógnitas primeiro eu vou apagar o eixo z aqui que a gente não está trabalhando com ele nesse momento então aqui eu reduzi o meu número de equações para ficar mais fácil e vamos circular as incógnitas vamos aqui um por um posição final não sei quanto que vale posição inicial eu sei a zero né então já mandei embora a velocidade inicial do x eu sei quanto que é acabei de calcular a posição eu não sei né então tem que circular circulei posição final o tempo eu não sei circulei a aceleração em x eu sei isso aí é zero né então esse termo inteiro aqui ele vai embora então esse termo inteiro vai embora da mesma maneira onde tem a aceleração em x vai embora e aí eu encontro que a velocidade inicial é igual a velocidade final em x então aqui se eu sei a inicial se é final acabou é só reduzir as equações para isso daqui vamos agora para o azul aqui para o y posição inicial em y é zero né eu escolhi aqui zero velocidade inicial em y eu tenho eu tenho a posição final em y eu tenho aqui é o chão né a posição final em y eu tenho é zero né quando cai aqui o y é zero o tempo de voo eu tenho não tenho a aceleração em y eu tenho eu tenho é zero né tempo de voo tenho não tenho velocidade final em y não tenho velocidade inicial em y tenho aceleração eu tenho e o tempo não tenho velocidade final aqui velocidade final em y não tenho velocidade velocidade e velocidade inicial em y eu tenho aceleração em y eu tenho e o delta y eu tenho que é o y inicial menos y no final como eles estão na mesma altura ele sai do zero e cai no zero de novo eu consigo eu sei que isso aqui é zero né então esse termo também vai embora de novo porque que o delta y é zero porque entre sair do chão e chegar no chão de novo é zero nesse caso aqui não precisa ser zero mas nesse caso é então o que eu encontrei já deixei mais fácil aqui as minhas equações e agora eu preciso fazer um plano eu preciso fazer um plano para resolver essas equações que eu tenho meu objetivo final é encontrar o alcance certo eu preciso encontrar o alcance aqui esse é meu objetivo para eu encontrar o alcance eu preciso encontrar o t e para encontrar o t eu preciso resolver encontrar o t em algum lugar aqui ninguém vai me ajudar a encontrar o t então eu preciso partir para cá de novo eu estou tentando traçar uma estratégia aqui junto com vocês eu quero encontrar o x que é o meu alcance para encontrar o alcance eu preciso encontrar o t e aí eu preciso de uma maneira encontrar o t aqui para a gente então vamos lá vamos pensar aqui como que eu encontro o t eu posso usar de cara essa primeira equação aqui e dizer que o y eu tenho zero posso encontrar essa equação aqui posso usar essa equação e só tenho t mesmo então ela vai me dar o t ou eu posso encontrar esse v e jogar aqui para encontrar o t são essas duas opções que eu tenho a maneira mais fácil de eu resolver esse problema é com a primeira equação aqui dos azuis porque ela já está só tem o t de incógnita se eu tenho uma equação e uma incógnita eu consigo resolver não é isso? então é isso que eu vou fazer eu vou utilizar essa equação para encontrar o t jogo o t aqui e encontro o x então vamos repetir a equação aqui y final y final é zero também então isso aqui eu já posso ir embora se eu quiser zero igual a zero então zero porque y final é zero porque o final é o chão então zero igual a v zero yt mais a y t ao quadrado sobre dois como eu tenho t aqui e t aqui eu posso cortar cortei então o que ficou até agora fico aqui zero igual a v zero mais a y t sobre dois vou passar isso aqui para o outro lado menos o v zero igual a y t sobre dois isolando tudo eu encontro que o t é igual a menos dois v zero sobre a a y e aí eu posso substituir os valores que eu tinha antes então vai ficar menos dois vezes o v zero y isso aqui é v zero y menos o v zero y que eu encontrei como cinco dividido pela aceleração que é menos dez e aí fazendo essa conta menos dois vezes cinco menos dez menos dez dividido por menos dez é igual a um segundo então o tempo de voo é um segundo percebe que aqui a gente não precisou decorar nenhuma equação extra são só aquelas três é isso melhor que você ficar decorando a equação por equação no próximo vídeo eu vou mostrar qual é a equação decorada mas beleza mas não precisa é aí quero encontrar que encontrei o valor do t quero encontrar o valor do x então vamos lá o x é igual a v zero x vezes o t agora é só substituir o v zero x é dez raiz de três sobre dois isso aqui vai dar para a gente vezes um para o t é um vai dar para a gente é cinco dez dividido por dois é cinco vezes raiz de três vai dar cinco raiz de três metros cuidado com a unidade aqui não vai errar a unidade nesse finalzinho aqui então você trabalhando com as equações da aceleração constante você consegue encontrar resultado é assim que eu esperaria que você resolvesse esse exercício no próximo vídeo eu vou mostrar como que você faz isso utilizando a equação mas daí você tem que decorar e eu acho que às vezes você não vai poder utilizar ela